Quando entrou em meu quarto O que eu vejo em nossa cama O cobertor que esquentava E acendendo nossas chamas Ainda lembro dos primeiros beijos Que você me deu Sobre o nosso apartamento Mas depois me disse adeus Se tá doendo sim Eu sei que vai passar Quem nunca sofreu por amor Não sabe o que é amar Nessa desilusão eu sei Sofri demais Você partiu, deixou pra trás Nossa história de amor Saiu sorrindo e hoje só Vive a chorar Me pedindo pra voltar Meu coração se fechou Sou eu agora que não quero mais voltar E você chora, chora, chora E não tem volta mais Se tá doendo sim Eu sei que vai passar Quem nunca sofreu por amor Não sabe o que é amar Não sabe o que é amar Nessa desilusão eu sei Sofri demais Você partiu, deixou pra trás Nossa história de amor Saio sorrindo e hoje só Vive a chorar Vive a chorar Me pedindo pra voltar Meu coração se fechou Nessa desilusão eu sei Sofri demais Você partiu, deixou pra trás Nossa história de amor Saio sorrindo e hoje só Saio sorrindo e hoje só Vive a chorar Me pedindo pra voltar Meu coração se fechou Sou eu agora que não quero mais voltar E você chora, chora, chora E não tem volta mais E não tem volta mais